4 mil comprimidos de êxtase, é, e tabletes de maconha dentro, adivinha do que, Verde? Adivinha onde tava isso? Dentro de um violão, o cara ia tocar violão, tava cheio de drogas. Vamos ver? Rasga, bota no ar aí, foi na Fernão Dias, põe no ar. A droga foi encontrada durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre. Os policiais abordaram um ônibus de transporte interestadual fazendo linha de São Paulo a Pernambuco. Com o auxílio de cães farejadores, foram encontrados 10 tabletes de maconha e 3.750 comprimidos de êxtase. De acordo com a polícia, o suspeito tentou esconder parte da droga dentro de um violão. Diante da apreensão, o homem confessou que levaria a droga para o Ceará. O homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil. Ainda de acordo com a PRF, o crime organizado deixou de lucrar aproximadamente 170 mil reais. Esta é a quinta apreensão de drogas feita pela PRF no sul de Minas, com o auxílio dos cães farejadores nos últimos dias na Fernão Dias. Eita! Mundo velho está perdido, já não endireita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais. Eita! Doido, rapaz! Pensa no violãozinho feio também, que é do diabo. Pensa no violãozinho feio. Olha lá, abriram o violão, dá uma olhada. Ei, meu botei com rondão o negócio. Olha lá! O violão parafusado, rapaz. Olha lá! Inchada no... Essa polícia é rodoviária federal. Gente, ali não passa nem... Nem chuva está passando ali. Só para você ter noção, viu? Olha, nem chuva está passando ali. Barba!